O programa Pai das Misericórdias, 18 de dezembro de 2023. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Entrando agora em sua casa com o nosso programa, orando ao Pai das Misericórdias e entregando a Ele nossas vidas, nossa família e tudo o que está ao nosso redor. Confiando em Deus e caminhando com Ele, nós iremos cada dia mais nos sentir seus filhos e suas filhas. Na meditação de hoje que eu vou fazer com vocês, seguido da oração, é do Catecismo da Igreja, no número 1473. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado. Mas permanecem as penas temporais do pecado. Suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. deve aplicar-se por início de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração, por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Muitos têm dúvidas e questionamentos a respeito do perdão dos pecados. Quando a gente vai se confessar, a gente diz ao Padre os nossos pecados, normalmente ele dá uma penitência para nós, no final da confissão. Os pecados que nós confessamos, arrependidos, sinceramente, são perdoados. As penas eternas deles são perdoadas. E permanecem apenas as penas temporais, quer dizer, aquelas que estão dentro do nosso tempo aqui e agora. Se eu roubei de alguém, o ideal seria devolver o que roubou. Se eu machuquei alguém, eu teria que ir lá fazer o curativo no machucado que eu fiz. Se eu ofendi, pedi perdão. São formas de curar as penas temporais. Até há uma história de uma pessoa que foi confessar seu padre e o padre deu como penitência para ela despejar um travesseiro de penas no alto da torre da igreja e seria a penitência dela. Então ela foi lá e fez isso. Despejou aquele travesseiro. Foi muito fácil essa penitência. Foi lá, despejou o travesseiro de pena e desceu. E o padre falou assim, agora você vai recolher todas as penas que se espalharam por aí. Ela falou assim, mas como? É impossível. Então, tem situações que nós conseguimos resolvê-las, colocá-las em paz, fazer as pazes, perdoar, devolver, restituir. Mas tem coisas que nós não conseguimos, como a maledicência, né? Falar mal dos outros, ou criticar os outros, ou acusar os outros. E depois um fala para o outro, tu fala para o outro e a gente não sabe. Vai ter que chegar para todo mundo e dizer, me perdoe, né? Eu falei uma mentira, eu fiz uma acusação falsa. Então, há situações que ainda permanecem. Simula também que a tentação do pecado ainda continua em nós. Nós recebemos o perdão daquele pecado que nós confessamos. Sim, a pena é eterna, mas a pena temporal, ela permanece. Por isso que depois de cada confissão, eu faço um propósito, né? Não quero mais pecar. Esse propósito significa que eu vou usar de todos os meios para não cair mais no pecado. E nesse tempo eu vou reparar também os que eu já cometi, as penas temporais, quer dizer, no meu redor, na minha família. Quantas situações de reconciliação, de pedido de perdão, de restaurar a amizade, sabe? De buscar resolver as coisas. É um exercício dolorido, porque implica em nós nos humilharmos, em nós nos rebaixarmos, né? Que esbarra no nosso orgulho, e aí por orgulho a gente não vai pedir perdão, a gente não faz essas coisas. Mas é o único caminho de se restabelecer a paz, a harmonia entre os presentes. Mas dos pecados que a gente cometeu, que não foram penitenciados, por isso que o padre dá a penitência, né? Antigamente as penitências eram mais rigorosas, eram mais firmes. Hoje, ah, rezam o Pai Nosso, o Ave Maria, ou rezam um terço no máximo, né? Mas tem penas que realmente elas nos educam a viver na graça de Deus. E nos ensina também a repelir o pecado. Então, o nosso modo de viver é muito importante. Essas penas temporais, que aí você vai entender o que é o purgatório. O purgatório é uma pena temporal, eu tenho um tempo de purgatório. Por causa das minhas faltas, por causa do meu apego, por causa da minha maledicência, às vezes, né? É o purgatório. Quer dizer, esse período em que eu vou me purificar. A palavra purgar significa purificar, né? A palavra purgatório é purificatório. Eu vou me purificar de apegos e de situações que eu não as resolvi bem. Então, o que a igreja oferece para o fiel? Essa reparação, que nada mais é de que, além das atitudes, dos gestos, também a caridade, a vida de oração, o dedicar-se mais à oração, o meditar a palavra de Deus, exercícios de caridade, de amor para com os outros, né? Ajudar os pobres, os necessitados, os enfermos. Gente, fazer o bem, tem um leque bem grande na nossa frente para a gente fazer o bem. A hora que a gente quiser, a gente faz o bem. A hora que a gente quiser, a gente ajuda a pessoa. A hora que quiser, sabe, nós podemos fazer coisas boas. Então, essas obras de misericórdia, elas vão diminuindo as penas temporais. E aí, o nosso purgatório vai ser mais curtinho. Ou, às vezes, chega até o ponto de não ter purgatório. Da alma ir direto para o céu. Eu espero que seja esse o objetivo seu e meu também, de nós entrarmos direto para o céu. Por isso, façamos muitas penitências, muitas mortificações, de reparação dessas penas temporais, que elas permanecem. As penas eternas, nós somos perdoados. Mas as penas temporais, não. Porque Deus é muito justo e nós precisamos entender isso daí. Se eu, o Zaqueu, defraudei, devolver duas vezes mais, quer dizer, uma forma de penitência que o Zaqueu usou para libertar ele das penas temporais. Por isso que Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Então, o modo de nós diminuirmos essas penas é fazermos penitência, dedicarmos a oração, às obras de caridade, às obras de misericórdia, visitar os presos, dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, cuidar dos enfermos, e assim por diante, como nós ouvimos no Evangelho. Então, cada um de nós deve se revestir do homem novo e despojar-se do homem velho, como o texto nos convida. O que é despojar do homem velho? Dos maus hábitos, das más atitudes, do mau comportamento, das más palavras, sabe? É realmente uma profunda restauração, um caminho onde o velho vai morrendo e o novo vai surgindo. Então, vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, do Pai das Misericórdias, para que nós sejamos renovados a cada dia, tomando consciência e tomando atitude. Não é só tomar consciência, mas é ter atitude, atitude concreta, atitude decisiva de uma mudança. Por isso, vamos entregar nas mãos do Pai. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a sua casa e sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.